Tomei pessoal, tá? Pessoal, não tá ligado Não tá ligado, pessoal, não tá ligado Já pôr comigo Opa, opa, opa Oi, opa, ligou Para, galera, aqui no Togamer A gente tá assistindo um jogo chamado Hotel Aqui, esse jogo aqui, ó Houve Clayton diferente Então, teve um projeto que faz fit Não gostei Não gostei Não gostei Umu E assim Muita sür Defina E aí Dop gehört Cheg de E aí Música 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 Atenção, por favor. Houve uma reporte de uma emergência. Proceda calmo para o próximo externo e deixe o bairro imediatamente. Não use os elevadores. Use os estrelos se necessário. Atenção, por favor. Houve uma reporte de uma emergência. Proceda calmo para o próximo externo e deixe o bairro imediatamente. Não use os elevadores. Use os estrelos se necessário. Atenção, por favor. Abriu. Atenção, por favor. Nossa, mas meu amigo, que estranho, esse hotel, dois, zero, dois, zero, ponto. Ei, tô, meu irmão, юmã, tô, meu irmão, tô, meu irmão. Vai, vai! E aí E aí Oh-oh! Opa! Opa! É um... Seu um bicho aqui do hotel! O meu... 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 O meu e deus! Como você vai jogar? Aceeor dormiu! Aceeor dormiu! Você tomou muito dormiu! Aceeor dormiu! Aceeor dormiu! fecha a porta ai voltou ao normal nosso braço voltou ao normal voltou ao normal nosso braço voltou esse foi estranho e a minha rosa é foi esse que foi estranho muito estranho a gente está para seu hotel ou um avião tudo isso ai deve sair acho que é um elevador mesmo vai fechar o 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 . . . Attention, please. There has been a report of an emergency. Proceed calmly to the nearest exit and leave the building immediately. Do not use the elevators. Use stairwells where necessary. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.